Duas bombas israelenses destruíram uma cabana na praia onde se encontrava um grupo de crianças. De acordo com o Serviço de Emergência da Faixa de Gaza, quatro morreram e pelo menos cinco ficaram feridas. Equipes trabalhavam no socorro às vítimas. Pelo menos outras três crianças ficaram feridas por estilhaços, uma na cabeça. Estes ataques elevam a 213 o número de mortos palestinos desde o início da Operação Israelense em Gaza, no dia 8 de julho. A ONU e organizações de ajuda humanitária afirmam que muitas vítimas são civis. Entre elas estão dezenas de mulheres e crianças. O território israelense também tem sido alvo de foguetes lançados a partir da Faixa de Gaza. A ONU e organizações de ajuda humanitária afirmam que muitas vítimas são civis.